Exclusivo agora aqui, ao telefone temos José Castelo Branco. Bom dia, José. Bom dia, Diana. José, bom dia. Como é que reage a esta notícia, a tudo isto que tem saído na imprensa? Oh, minha querida, eu estou completamente perplexo. Um dia somos bestiais e não se a querem fazer de nós bestas, não. De mim ninguém vai fazer besta. A minha preocupação agora é a minha vez de ficar boa, ficar cheia de saúde e comemorar com ela os 100 anos. Depois, a partir daí, a minha missão fica cumprida. Eu tenho estado ao lado dela há 30 anos e, por amor de Deus, todo o mundo, o mundo inteiro está. O meu amor incondicional, pelo menos, mais não tenho a dizer e está tudo, entrego aos advogados e os tribunais é que vão responder. Mais nada. Isto é completamente ridículo. Não tem testes nem cabeça. Portanto, no dia anterior, dei o jantar, ontem estive lá, ela ficou numa felicidade sem fim, entrou depois o padre. Eu perguntei primeiro se ela queria receber o padre Pedro e ela disse que não, e ela disse que não quer receber o Frei Pedro. Ela disse, ah, ok, ok. E recebeu, teve a conversar em mente sempre com ela, eu saio cá para fora, fui receber as flores, que já não podiam entrar cá para dentro, e pronto. E depois começou a haver uma novela, que eu ainda hoje estou para acordar dessa novela. O José, mas o José tem conhecimento de que há alguma investigação a decorrer por parte do Ministério Público? Porque as notícias é isso que dão conta. Não, não, não. A única coisa que eu sei é que está alguém por trás e que é um inimigo de décadas, de décadas, mas não. E que nem dão importância. Pronto. Olha, eu não posso falar mais, tenho que ir com a minha Bete. Como é que está a Bete, José? Vamos ver, eu agora, como ela está nos cuidados intermédios, que é quase os cuidados intensivos, não é? Portanto, eles não dão informação de telefone, só dão informação presencial. Portanto, e depois então é que deixam entrar. Está bom? Muito bem, José, não quero acrescentar mais nada. Não, também não pode falar mais, não é? Muito bem. Não, 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 não. Está bem. Estou exausto com isso tudo. Exausto a fazerem mal à minha Bete. Para quê? Para quê? Para quê? Estar a fazer mal à Bete. Obrigado.